O desfile cívico de Vaiporã, que foi adiado para o domingo, dia 14 de setembro, por causa do mau tempo registrado no dia 7, foi assistido por 15 mil pessoas, segundo a estimativa da Polícia Militar. Após o achiamento das bandeiras, crianças, jovens e adultos, ligados a escolas municipais, estaduais e particulares, e também a instituições, deram espetáculo de criatividade, cores e patriotismo. Este ano, o desfile cívico contou com a participação do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército de Apucarana, sobre o comando do Coronel Márcio Tibério. O desfile Vaiporã realmente me surpreendeu, a população veio prestigiar, população bastante alegre, bastante receptiva, e para a gente é uma alegria estar este ano aqui, desfilando neste dia 7 de setembro, que teve chuva no 7 de setembro, e por isso a iniciativa da Prefeitura, muito boa a iniciativa, estamos realizando o desfile nesta data oportuna, e dessa forma também abriu oportunidade para o batalhão estar aqui presente, e neste dia feliz, neste dia de alegria, com a população de Vaiporã. Nós estamos com 50 homens e 3 viaturas operacionais, uma marroá, que é de 3, 4 toneladas, e duas, 5 toneladas, Mercedes, viaturas responsáveis por transportar tropas. No final do desfile, o prefeito de Vaiporã, Carlos Gil, parabenizou o Departamento Municipal de Cultura pela organização, assim como a população que saiu às ruas. É realmente impressionante o número de pessoas, foi calculado pela Polícia Militar em torno de 15 mil pessoas, presente ao desfile, então realmente é uma alegria muito grande, um desfile belíssimo, emocionante, que emocionou a todos, quer dizer, o pessoal muito mais preparado, as fanfarras cada vez melhores, mais afinadas, e também é brilhantado por esse público maravilhoso aí. Eu parabenizo a todos, parabenizo a população, e a quem desfilou, e a quem organizou por esse magnífico evento. A diretora do Departamento Municipal de Cultura, Olivia Hauptmann, enalteceu o envolvimento das instituições por resgatar o patriotismo e a população por prestigiar o ato cívico. O que me surpreende é que realmente o pessoal capricha, né, nas fantasias, nas representações, no civismo. Eu acho isso muito bacana. Eu fico muito feliz porque eu estou fazendo parte de uma história muito importante para Ivaiporã, né. Eu acho que eu estou fazendo parte de uma história muito bacana. Eu acho que eu estou fazendo parte de uma história muito bacana. Eu acho que eu estou fazendo parte de uma história muito bacana. Eu acho que eu estou fazendo parte de uma história muito bacana.